Bom pessoal, seguinte, eu errei, eu já corrigi o erro e torcer pra que tudo fique bem. O que acontece? Esse nervosismo do vô, esse estresse do vô, basicamente é a questão do medicamento que eu tirei dele, tá? Então a gente vai resolver isso agora. Opa, peguei ele na hora, na hora boa, já vou dar um comprimido pra ele. Deixa eu pegar o tripézinho lá. Ó meu dia em B, quem sabe o que é esse dia em B, ó. Quem sabe o que é isso? Meu dia em B. Tenho dois, depois eu mostro outro pra vocês, acho que vocês já viram já. E aí vovó, e aí vovô? Deixa eu já pôr o medicamento pro vovô. Aqui pra vovó. O padre vem ou não vem? Não sei, não cabece. O vovô, ó. Tá bom? Você busca em Américo, Caio? Não busca em Américo. Aqui não tinha ou era muito caro? Não, não tinha. Não, não tinha. E eu consegui um preço bom, da última vez eu paguei nesse medicamento, eu paguei em 90. Isso aqui? É, hoje eu consegui por 45. Opa! Aí! Vai mostrar. Deixa eu pôr o aparelho em você. É, isso aqui eu não posso comer. O que é que? O que é que também não quer? Oi? O que é que não quer? Aqui vovó, ó. O que é que tem? O que é que tem? Ô vó. Deixa eu te fazer uma pergunta. A parte de cima Da sua dentadura Tá boa A parte de cima Boa, boa Não tá, mas tem que ter A parte de baixo A parte de baixo Que tá incomodando Tá com problema A parte de baixo Tá pegando aqui E tem que pegar os dentes aqui Pra limpar ele E consertar um dente aqui Tá Eu já vou falar com a doutora já Não pra hoje Eu vou explicar pra ela Não fala nada agora não Senão ela chama lá E eu não posso ir hoje Não é hoje não Não fala nada Não vai ligar lá não Tá bom, tá bom Tá bom Em paz O que que é? Nada Nadinha de nada Será que a menina não vai passar Vendendo xerica É hoje, Maricai Não sei Só tem uma aí Eu vou te falar agora Tá salgada Não tá me ajudando em nada Oi mãe Bom dia Bom dia, tudo bem linda Pode ficar tranquila Eu vou almoçar na avó Tá Beijo Te amo Tá E o Caio vai almoçar na avó A Natália vai almoçar na avó O padre vai almoçar na avó Não, não Parei Parei Quando você almoçar Tem que avisar Pra pôr água no feijão Se ela não me chamou Se ela não me chamou hoje É porque ela não tem tempo Se ela não me chamou É porque ela não tem tempo Eita Bom então Pessoal Foi um erro Totalmente meu Ter parado o medicamento Sem ter conversado com o médico Foi um erro muito grave Da minha parte No qual eu já resolvi hoje Retomando né Quando chegou um posteamento? Na padaria Na praça? É É Retomando esse erro Justamente por conta do que? Por conta De eu achar que tava tudo bem E não falei com o médico Fiz por minha conta Então as vezes esse nervosismo Esse estresse do vovô Essa braveza tudo Não tá ligada Ao A questão do álcool Mas sim pela ausência do remédio Sabe Então Só Deus Só Deus Mesmo Pra Me ensinar Pra fazer aprender Cara Pra mim Toda vez que eu for fazer alguma coisa Você foi lá? Procurar ajuda Especialista Não fazer nada por conta Foi um erro totalmente grave Da minha parte Mas Que graças a Deus Foi Vai ser revertido O médico falou Que na ausência Do medicamento A piora pode ser Três, quatro, cinco vezes mais Do que já tava Num período anterior Na hora que você Interrompe o medicamento Então não se deve Fazer isso Em hipótese alguma E eu fiz Ovo Eu queria falar pra você Uma coisa Eu queria falar pra você uma coisa Fala pra você uma coisa Eu Fala Eu 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 tenho muito orgulho De ter você Como meu avô Nossa Muito orgulho Que barulho Porque você É um senhor Honesto Que gosta De tudo bem Todas as coisas boas Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Nossa A última mexerica Não tem gosto De nada Oi vó Não Não vou Obrigado Não posso comer isso hoje Porque Você disse que vai almoçar aqui Então o que que você vai almoçar Mais tarde eu vou Hoje Novamente No Chamonismo Então não vou comer uma linguiça calabresa No dia de Fazer meditação É isso aí pessoal Então assim Vivendo E aprendendo Né Sem dúvida alguma E Deus Que nos abençoe Cada vez mais Nossa Que isso tem graça O que? Mexerica Tem gosto de nada 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 Não é doce Nem azedo Nem Nem nada Nem nada Sabadou Com Vovó Elza E vovó Anésio E daqui a pouco Pão de casa Que o Cainho vai comer Quentinho Torta de presunto e queijo Que a vovó tá fazendo Só coisas boas Né pessoal Só coisas boas Vamos comer coisas boas É É Mãe 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 Tchau. e hoje a gente tem que fazer um vídeo e eu já vou preparar tá bom? tá bom? não pessoal, vocês não estão indo para nada daqui a pouco a gente vai fazer um vídeo bem legal aqui uma conscientização sobre o câncer de bexiga o câncer de bexiga não, né? o câncer na bexiga porque bexiga não tem câncer é o câncer na bexiga e esse mês que entra agora é um mês de conscientização a respeito disso a gente vai fazer um super vídeo bem legal bem animado aqui com a vovó e com o vovô olha o que eu estou fazendo, enchendo as bexigas tem mais oi, vovó? não tem nada você tem mexerica? eu vou comprar para você sabe que essa história de vou comprar é tudo mentira, né, vovó? é eu estou enganado só fala só, mas não compra nada pois só me fala não deu tempo você já conhece, né? não tive tempo ai, vovó eu não lembrei, vovó meu Deus porque que isso tem nada? não estou entendendo a gente vai fazer um vídeo para conscientizar as pessoas a respeito desse não, ai você vai ver depois eu estou bolando uma história e nessa história a gente vai brincar com as bexigas entendi isso é legal, pessoal para vocês verem como é que funciona aqui por trás das câmeras, né um pouco disso tudo como é que funciona, por exemplo uma publicidade publicidade, né um trabalho nosso aqui as pessoas geralmente elas fazem publicidade mas elas não ensinam por trás das câmeras como é que funciona então ela vai mostrar para vocês aqui, ó estou acendendo a mexiga você vai me ajudar ainda? você vai me ajudar a fazer o peixe? vovó você vai fazer alguma coisa agora ou não? não a gente pode conversar? sim já senta aqui então que ela vai fazer um papo conversa, conversa, conversa peraí enganando a sua mãe disse que não ia mentir mais ai, não estou ai, eu não vou mentir eu estou poupando minha mãe de fazer comida não estou mentindo eu não estou com fome não pode mentir tá, mas se eu falar que eu não vou almoçar ela vai fazer comida ai, meu Deus vai comer aqui ah, o Caio é um verdadeiro mentiroso meu Deus do céu ó, você falou que vai comer aqui tem que comer aqui agora porque depois ela vai perguntar para mim não comeu não tá bom semana que vem eu como tá pegando a doença tô igual o soné semana que vem eu como tá bom ó então semana que vem eu falo para ela que você comeu é assim, ó tem um pessoal, né que quer que a gente faça uma conscientização sobre o câncer na bexiga o câncer na bexiga o câncer na bexiga ele é comum a partir dos 55 anos de idade só um minutinho oi tio bom, você, beleza? hum ah, sim o pai não, beleza pode autorizar, tio e me passa o número também qualquer coisa beleza o vó e o vô também então bem tô aqui tô beleza falou, tio bom Deus, hein bom dia tchau, tchau tem um rapaz de Alfenas que tá em Ribeirão Preto e ligou pro tio Maurício pedindo pra vir aqui tem um rapaz de Minas Gerais que tá em Ribeirão Preto e ele ligou pro tio Maurício pedindo pra vir aqui se podia visitar o vô e a vó podia conhecer vocês aí eu falei ah, pode vir, ué mas tá aqui tudo aqui é o seguinte, então a gente vai fazer um vídeo de conscientização do câncer na bexiga o câncer na bexiga ele começa a partir dos 55 anos de idade só que as pessoas vão descobrir esse câncer lá pros 70, 80 anos porque ele é mais lento e demora pra se desenvolver só que quando descobre geralmente aí já não tem mais jeito porque ele já evoluiu muito e o que que pode ser feito pra melhorar isso daí? a conscientização da prevenção através de você procurar um especialista procurar um médico e fazer exames é só isso que eles querem que a gente explica pro pessoal a importância de procurar um médico de fazer os exames certo? uma coisa bem simples bem sutil qual que é a ideia? qual que é a ideia que eu pensei aqui a avó e o vô a avó e o vô vão estar aqui na cozinha os dois brincando com bexiga vocês vão estar aqui sentados ou de pé aqui assim brincando com as bexiga eita eita um joga bexiga pro outro um joga pro outro brincando vocês vão estar brincando aqui na cozinha aí a avó me chama mas fala mais baixo meu Deus do céu aqueles lá do cemitério não tá escutando direito ih, larga de ser chato velho aí a avó me chama ô Caio dá um pulinho aqui na cozinha vem cá aí eu venho eu venho da sala pode ser da sala eu tô ali na sala aí eu venho ô o que vocês estão aprontando aí aí eu sei a avó vai tá nossa que nó difícil de dar nesse trem meu Deus aí eu você e a avó vai tá brincando com a bexiga vem cá avó você tem ainda a história aqui então é senta aqui rapidinho só pra você prestar atenção deixa eu só olhar vem cá tá bom de bexiga já enchei um monte também a gente já faz isso daqui vem cá senta aqui aí a avó me chama ô Caio vem aqui aí eu venho da sala eu venho da sala filmando aí vocês vão tá brincando de bexiga sabe aí a avó ela vai simular uma dor ela vai fazer assim ai 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 aí eu vou falar assim ó opa o que que foi vó ela eu tô com dor na minha bexiga aí eu vou falar opa com essa bexiga que é a do barriga dela com essa bexiga não se brinca o que que tá acontecendo ai eu não sei deu uma dorzinha eu acabei de fazer xixi e já tô com vontade de fazer xixi de novo uma dorzona eu acabei de fazer xixi e já tô com vontade de fazer xixi de novo aí o vô vai falar assim ô Elza você vai falar assim ô Elza tem que cuidar disso daí você já foi no médico aí a avó vai falar assim sim eu fui no médico o mês passado ela foi no médico o mês passado fez todos os exames todo o acompanhamento e foi detectado que a bexiga dela é caída que não tem nenhum problema é só bexiga caída que é grave né e o caso dela você não pegou ela não você não pegou minha bexiga caída não avô ela quando eu falo bexiga caída ela desceu um pouquinho dentro da barriga não que caiu no chão esse pouquinho pode ser um metro e meio dois metros não uns três tô falando sério não tô brincando com vocês então avô ele leva alguma coisa séria a sua participação vai ser essa vocês vão estar brincando aqui com a bexiga aí a avó que é o mais importante a avó que vai falar as coisas então a avó vai falar assim vocês vão estar brincando eu chego a avó a avó fala assim ai tá doendo minha bexiga eu acho que é vontade aí eu falo mas a avó fala assim ai ai tá doendo aí o que que tá doendo vó eu pergunto pra avó o que que tá doendo aí ela fala tá doendo a minha bexiga aí você ou El aí você vai falar pra ela ô Elza tem que olhar isso daí você foi no médico ver isso daí tem que ver a bexiga aí 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 ela vai falar fui Anésia eu fui no médico mês passado fiz todos os exames eu tô com a bexiga caída aí a gente fala bom a respeito da conscientização do câncer da bexiga certo bom agora é a gente ensaiar vocês estão prontos pra fazer ensaiar ok faz aí que bom é vocês é bom eu sei disso então vai então vai 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 começar ele não faz nada sério a cara dele ele já tá pensando na palhaçada que ele vai fazer pessoal então eu vou encerrar aqui vocês vão ver ao vivo essa apresentação porque eu vou entrar em live agora e depois eu posto esse vídeo eu vou usar esse celular que eu tô aqui agora pra fazer o vídeo porque ele tem uma câmera melhor uma qualidade melhor que já volta já até a próxima Vamos lá.